E aí minha gente, aqui é a Lidia Moura e você está na Clique Saúde. Antes de mais nada, compartilha, curte o vídeo e se inscreve no canal, né? Sabe por quê? Hoje o vídeo vai estar sensacional. Então, solta a vinheta aí, DJ! E no vídeo de hoje, nós estamos aqui com o aparelho MP5 do modelo 7810H. Aqui vocês podem ver que esse aparelho é 2D, ele também é slim, porque ele é super fino aqui. E vamos ser sinceros, né gente? Esse modelo, vocês podem ver que ele é igual aos outros modelos chineses. Que inclusive a gente já fez alguns vídeos aqui de aparelhos iguais. Porém, esse aparelho você pode confiar que ele é de qualidade. E vocês vão ver também no fim do vídeo que o valor dele é um custo-benefício. Então vale a pena, vocês podem confiar que é de qualidade de verdade. Agora eu estou ligando aqui o aparelho. Ele já entrou aqui nas principais funções, né? Então você pode ver aqui que a gente tem o rádio, música, vídeo, foto, arquivos, bluetooth, auxiliar, as configurações, direção e p-link. Aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da música. Nós já estamos com o pendrive conectado. Então entrou na música e já vai tocar aqui as músicas que você quer. Aqui eu vou entrar nas configurações, né? Que aí você pode configurar o seu aparelho da maneira que você preferir. Aqui em português. Aqui nós temos definir áudio, o tempo, o papel de parede, né? Que você pode mudar a cor. Volante geral. Temos várias opções aqui pra você mexer no seu aparelho e configurar. Temos a cor de luz de fundo, né? A configuração da tela. Aqui nós temos o volante, né? Que o aparelho é compatível com o controle de volante. Você vai entrar no volante. Aqui você pode configurar ele com o controle de volante, né? Do jeito que você preferir. Vou entrar aqui agora na função vídeo. Pra vocês darem uma olhadinha. Vamos entrar aqui no USB. Pode ver que apareceu os vídeos do nosso pendrive. Clicou aqui no videozinho. Vai começar a transmitir o seu vídeo do pendrive. Vou mostrar pra vocês agora as entradas aqui frontais do aparelho, né? Nós temos aqui o cartão de memória. Temos também auxiliar P2. E temos aqui o USB pendrive. Vou mostrar agora pra vocês a parte traseira aqui do nosso aparelho, né? Temos aqui as duas entradas do chicote de instalação. Temos aqui também o fusível. O par de saídas RCA. Que é esse vermelhinho e esse branco. Essas duas amarelinhas do meio são as duas saídas de vídeo. Esse aqui amarelinho de cima é a entrada de vídeo. E esse de baixo é a entrada de câmera de ré. E esse aqui, que é o último, né? O buraquinho é a entrada da antena. E aí, Lidia Moura? Fala pra mim se você gostou do vídeo de hoje. Eu achei pressão, mãe. E você aí de casa, gostou do vídeo? Se gostou, deixe já a sua curtida. Se tiver alguma dúvida, entre em contato nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, e-mail. Tudo que você precisar, que você vai tirar as suas dúvidas. Essa é a Clique Saúde. A entrega mais rápida do Brasil.